Uma semana e meia após sua chegada, Sampaoli já faz o primeiro pedido de reforço para o Flamengo. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado e claro, deixar também o seu like e o seu comentário. Porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Sabe galera, todos os dias nós agradecemos demais a companhia de vocês. Muito obrigado de verdade. Seguir é uma coisa de sentimento. A gente gosta, a gente vai seguir aquele canal. Dá o like, é importantíssimo. Nos ajude. Bom, então agora bora de notícias porque temos muita coisa para falar. Bom, começando com Flamengo, Fluminense e Maracanã. Porque ontem, né, os dois clubes assinaram o novo termo de permissão de uso do Maracanã. Os dois clubes vão administrar o estádio por mais 180 dias, ou seja, seis meses. O vínculo será sacramentado nessa quarta-feira no diário oficial do governo do estado do Rio de Janeiro. Espero que os locatários Flamengo e Fluminense consigam, pelo menos, exercer o seu direito de uso. Como qualquer inquilino, a partir do instante que você está dentro de um imóvel, você deixa entrar isso aí quem você quer. O imóvel é teu naquele instante. Então, isso tem que ser mantido como regra também nessa administração Flamengo e Fluminense. Por favor, para termos um estádio com um gramado decente. Precisamos, né? Muito. Continuando de notícias, isso é mais uma explanação minha de que propriamente uma informação. Mas bora lá. Matheus Gonçalves, sinceramente, a gente vê o nosso meio campo carecendo de peças que entrem com vontade ou que desempenhem um bom papel dentro da partida. Eu, sinceramente, eu não consigo entender o porquê de algumas partidas para cá o nome do menino não tem sido nem cogitado em alterações. E isso não é uma crítica ao Sampaoli. O técnico anterior também tinha o mesmo problema. É proibido que um jogador se destaque? Ou existe prioridade em se colocar um A, um B ou um C em campo para que ele apareça? Será que é assim que a minha cabeça tem que entender? Eu, sinceramente, estou muito incomodado com a situação de um garoto de 17 anos de idade que tem fome de bola não entrar para jogar. E estou defendendo porque sei do potencial desse garoto. Ponto. Ao mesmo passo que a gente observa determinados jogadores que já são consagrados entrarem em campo e não tem a mesma eficiência. Sabe, amigos, o importante, a meu ver, no futebol é você dar oportunidade para quem tem, sim, vontade de jogar bola. Ninguém joga com nome. Ninguém. 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 Oportunidade? A quem merece. Matheus Gonçalves merece faz tempo. Acreditar nesse menino não é só um compromisso. É uma obrigação do Flamengo. E isso está me doendo. Bom, galera, seguindo com as notícias, hoje é dia de Mengão. E sabe o que tem hoje mais também? Não. Treino. Pois é. Jorge Sampaoli vai adotar a mesma medida que usou contra o Nublense na sua estreia no comando do Flamengo. E marcou um treino para hoje no Ninho do Urubu a partir das 10 horas. É claro, né, galera, que esse treino é bem mais leve comparado aos outros que o nosso elenco faz. Porém, nada de moleza. Todo mundo em campo hoje no CT para fazer o seu treinamento. Parabéns, Sampaoli, pela atitude. Essa estratégia também foi adotada pelo míster, né, Jorge Jesus, quando passou pelo comando do Flamengo. Ele treinava sempre em dias de jogos, na manhã de jogos. Estratégia de quem quer vencer. Com certeza. Esse é o ponto. Muito bem. Continuando de notícias, vocês querem ver agora uma informação que essa sim interessa para a diretoria do Flamengo. E com certeza vão ficar muito bravo se não acontecer. Flamengo tem objetivos. Tem metas dentro do ano em posições dentro dos campeonatos que disputa. Uma queda hoje frente ao Maringá representa um prejuízo no orçamento calculado para o Flamengo para o ano de 2023 de 16,6 milhões de reais. A base é 118 milhões nessas três competições que o Flamengo disputa. Caso caia hoje, Deus nos ajude. Bate de madeira. Exatamente. Porém, existe a possibilidade. Se for seguir o que aconteceu ontem, estaremos classificados. Porque todos que estavam em desvantagens, exceto o caso de Fluminense e Náutico, se classificaram. Certo? Mas a diretoria, com absoluta certeza, dessa informação não vai gostar. Quando é para tirar do bolso, vocês sabem. Dói. Não dói? Dói para qualquer um. Imagina para eles que o que vem na frente de tudo sempre é o maném. Pois é, né? Bom, galera. Seguindo com as notícias, o Flamengo hoje precisa atacar o Maringá para sair com a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Por isso, Sampaoli decidiu ousar na escalação para a partida de hoje. De acordo com os últimos treinos do nosso elenco, o treinador deve mandar a campo Everton Cebolinha no lugar de Arturo Vidal. Outra mudança utilizada por Sampaoli nos treinos foi Davi Luiz no lugar de Léo Pereira. Tendo em vista que o Léo saiu sentindo dores no último jogo contra o Internacional. Sendo assim, uma provável, provável, escalação para a partida de hoje poderá ser Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Gabi e Pedro. A partida entre Flamengo e Maringá está marcada para começar às 21h30 no Maracanã. E o Flamengo precisa vencer por três gols de diferença ou mais para sair classificado. Ou então, se fizer dois gols, a disputa será decidida nos pênaltis. Pelo amor de Deus, Flamengo! Não faça isso com o nosso coraçãozinho, eu já não aguento mais. E a transmissão ficará por conta da Amazon Prime Video. Atenção com isso, galera. Ontem nós falamos aqui no canal e hoje estamos reforçando a todos vocês. Transmissão do jogo de hoje exclusivo pela Amazon Prime Video. Uma pena, tem muito torcedor que vai sofrer com o Radinho hoje. Pois é, né? Lamentável. Continuando com as notícias, Sampaoli não demorou muito. Uma semana e meia, o baixinho já começou a fazer os pedidos de contratações. Tá certo? Se os jogadores não estão desempenhando e tem necessidade de reposição, tem que cobrar mesmo. Com certeza. Sem ferramenta não tem trabalho? Não. Não é verdade? Então, o jogador solicitado por Sampaoli se trata de Nahuel Barrios. Esse atleta, ele tem 24 anos, é meio campista e atualmente ele defende o San Lorenzo de Almagro, da Argentina. Detalhe curioso é que o menino vem se destacando no clube, pois é titular. Ele tem, em 15 jogos, um gol e duas assistências. Sampaoli enxerga o menino com bons olhos. Fui buscar informações sobre o jogador porque, de coração, não o conhecia. E gostei do que li. Isso significa que sim, é uma boa contratação. Depois vamos tentar apurar o valor do passe do atleta. Porém, para o Sampaoli ter pedido e ainda estar na Argentina, não deve ser um valor tão alto assim. O Flamengo tem que começar a acreditar nas contratações e ir atrás. Não é só dar murro em ponta de faca atrás do jogador que não vai vir. Tem que contratar. Precisamos. E só reforçando aqui uma informação que nós demos ontem, né? Sim. Nós falamos da possível contratação que é complicada do Ian Couto. Galera, quem pôde acompanhar a partida de ontem, né? Entre Girona e Real Madrid, o menino joga, viu? Arrebentou. Vamos abrir o olho, Flamengo. Correr atrás. Moleque é bom e joga muita bola. Moleque arrebentou. Nós temos hoje o Wesley, mas só o Wesley. Nós precisamos de lateral. E realmente o garoto ontem foi um dos nomes do jogo. Sem contar com o atacante deles que fez quatro gols no Real Madrid, né? Mas bora lá. Vamos pular essa parte. Vamos falar do que interessa pra nós. Lateral show. O menino joga muita bola. Sim. Bom, galera. E essas eram as notícias que tínhamos pra vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente. Botão aqui embaixo. Já se inscreve. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhem pra geral. Porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes. E é maravilhoso estar aqui todos os dias com vocês. Acreditem. Pessoal, fiquem bem. Um excelente dia a todos vocês. Um grande abraço. E até a tarde. Tchau.